Carro destruído. Indaiatubana, que teve carro destruído por entregador do iFood, faz alerta para outros moradores. Bandeira vermelha. A Nael anuncia pequena redução na tarifa da conta de energia. Informe-se sobre esses e outros assuntos na edição do Jornal da TV Sol, que está começando agora. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso, a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento, que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento à Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. O Jornal da TV Sol está no ar. O Dizi e Deike cumpriram mandatos em Indaiatuba e Campinas numa operação contra o crime organizado. Uma operação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes contra a Lavagem de Dinheiro do Tráfico de Drogas apreendeu ao menos 40 veículos e artigos de luxo em Indaiatuba e Campinas na manhã desta quinta-feira. Ao todo, foram cumpridos 13 mandatos de busca e apreensão. Entre os locais investigados estão casas, comércios e uma loja de veículos. De acordo com a Polícia Civil, também foram apreendidos dinheiro em espécie, joias e documentos. Uma moradora teve o carro depredado, expõe a ocorrência e ainda faz um alerta para a população sobre o possível entregador de delivery que segue solto nas ruas e pode ter surtos violentos. Uma moradora de Indaiatuba relatou ter sido vítima de um ataque violento enquanto trabalhava em sua loja em pleno horário comercial. De acordo com a vítima, o incidente ocorreu quando ela ouviu fortes barulhos vindo do lado de fora do estabelecimento e, ao sair para verificar, deparou-se com um homem, identificado como entregador do iFood, destruindo seu carro com uma barra de ferro. Com a ajuda de pessoas que estavam próximas ao local, o agressor foi contido e a polícia foi acionada. Na delegacia, a mulher foi informada que o agressor já havia sido denunciado anteriormente por episódios semelhantes, mas não foi preso devido ao diagnóstico de esquizofrenia e a mania de perseguição, que justificariam os surtos violentos. Além de danificar o carro, a vítima relatou que o homem estava armado com um facão e ameaçava as pessoas que passavam nas proximidades. A gente nem tem jeito. Ele está com facão, gente. Apesar dos danos materiais, a mulher não se feriu, mas deixou o alerta para os moradores de Indaiatuba. Em resumo, ele está solto, está na rua e tenho certeza que vai continuar quebrando o carro. Isso se não machucar alguém. Em Indaiatuba, o número de incêndios registrados nos últimos três meses deste ano superou o total de casos registrados no mesmo período de 2023. Segundo dados da Prefeitura de Indaiatuba, entre junho e agosto de 2023 aconteceram 45 incêndios, sendo agosto o mês com maior ocorrência. Em 2024, a cidade já soma 54 casos, sendo 10 em junho, 15 em julho e 29 em agosto. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil emitiu um alerta nesta quinta-feira para o risco elevado de incêndio nos próximos dias. A Defesa Civil alerta que, ao avistar fumaça suspeita ou fogo de incêndio em mata, informe imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. No segundo bloco do Jornal da TV Sol tem mais notícias. Vamos fazer um rápido intervalo e já já voltamos. Cuidar do que é nosso e preservar o meio ambiente garantindo um futuro mais sustentável e humano é o papel da Corpus. Há 35 anos, cuidamos do meio ambiente com carinho e qualidade. Trabalhamos de forma a levar limpeza, saúde e bem-estar aos mais remotos cantos do Brasil. Corpus, comprometida com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas. Adquira o loteamento industrial Mazeta e Murakami, localizado na cidade de Salto, com fácil acesso à rodovia, próximo às principais cidades como Campinas, Sorocaba, Jundiaí e até mesmo a Grande São Paulo. Oferecemos entrada facilitada em 3 vezes e lotes de 400 metros quadrados a partir de R$ 229 mil. Confira as condições de parcelamento em até 120 vezes. Ligue agora para o telefone 19 999360971 e garanta o seu lotamento empresarial com uma localização privilegiada. Adega Altas Horas A população de fazer uma festa? A Adega Altas Horas tem o que você precisa. A Bota Inicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. A Bota Inicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159 no Centro. Estamos de volta com o Jornal da TV Sol. Fique agora neste segundo bloco e veja no giro de notícias informações a respeito das mudanças na bandeira tarifária vermelha e também o recorde de casos da M-POX no país. A Agência Nacional de Energia Elétrica revisou a bandeira tarifária vermelha para este mês de setembro e corrigiu o patamar que antes era nível 2 para nível 1. Isso significa que a cobrança adicional na conta de luz será em um valor menor do que o anunciado anteriormente. Agora, no patamar 1, o valor cobrado será de R$ 4,46 a cada 100 kWh, ao invés de R$ 7,87, como seria cobrado no patamar 2. A bandeira tarifária encarece a conta de luz em períodos de pouca chuva e muito consumo de energia para desestimular o desperdício. O dinheiro vai para uma conta específica do governo e pode ser usado em ações para mitigar a crise hídrica. De janeiro a agosto, o Brasil registrou 945 casos confirmados ou prováveis de M-POX, a antiga varíola dos macacos. O número supera o total de casos notificados ao longo de todo o ano passado, quando foram contabilizados 853 casos. Há ainda 264 casos suspeitos da doença. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. De acordo com o boletim, o Sudeste concentra mais de 80% dos casos de M-POX. Os estados com maior número são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. O perfil de pessoas infectadas no Brasil continua sendo composto, na maioria, por pessoas do sexo masculino na faixa etária de 18 a 39 anos. Apesar da alta nas infecções, não foi registrada nenhuma morte no país ao longo deste ano. Agora vamos para um rápido intervalo, mas veja no próximo bloco da Jornal da TV Sol. As vagas de empregos disponíveis no Pátio Inatuba. O calendário da Operação Catabagulho, além dos locais e horários das feiras livres nos bairros. Refrimac Serviço Especializado e Peças Lavadoras Brastemp, Consul e Electrolux Secadoras, geladeiras, reformas em geral Refrimac fica na rua 9 de julho 757 no centro Telefones 19 3834 5522 ou 19 99615 0875 Refrimac Serviço Especializado e Peças No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos Autoescola é o número 19 25 16 92 08 Despachante 19 38 94 25 88 E corretora de seguros é o número 19 9 8 3 0 5 0 7 7 7 7 Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na CECAP 1 Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então esse lugar é o Grupo Marquinhos A AMF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a AMF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz. Com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A AMF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. AMF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Jornal da TV Sol de hoje. Uma grande variedade de vagas estão disponíveis para a população que busca uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Basta entrar em contato com o PAT Indaiatuba. O PAT de Indaiatuba soma 1.395 oportunidades de empregos espalhadas em 168 diferentes cargos. Das vagas disponíveis, há 205 oportunidades para auxiliar de linha de produção e dessas, 15 são exclusivas para PCDs. As candidaturas devem ser feitas pelo telefone 19 3816 9252, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 15 para as 4 da tarde, ou então presencialmente diretamente no posto do atendimento ao trabalhador, que fica na rua 24 de maio, no número 670, no centro. Para os que forem até o local, é necessário levar uma carteira de trabalho e o currículo. Alguns cargos exigem experiência prévia, enquanto outros estão abertos para candidatos inexperientes. Acompanhe agora a agenda de serviços da cidade com a Operação Cata Bagulho e também a data e local da próxima Feira Livre. A próxima Operação Cata Bagulho está agendada para acontecer na semana que vem, terça-feira, dia 10. As retiradas acontecerão no setor 6, que corresponde ao centro, na região entre as ruas Padre Bento Pacheco, Rua Tuiuti, Rua Augusto de Oliveira Camargo e Rua Candelária, Jardim Rosso Guinate, Parque Boa Esperança e Vila Vitória. Os moradores desses bairros podem deixar madeiras, pneus, móveis e outros objetos nas calçadas dos imóveis. Os trabalhos começam a partir das 7 da manhã. Nesta sexta-feira, os feirantes estarão expondo seus produtos na Rua Albina Brizola Ulistica, no bairro Jardim Bom Princípio, das 6 da manhã até o meio-dia. Frutas frescas, verduras, legumes, pastéis fritos na hora e uma variedade de produtos estarão disponíveis para a população. Além disso, a partir das 5 da tarde, terá início a feira noturna na Rua das Primaveras, em frente ao centro de convenções, terminando às 11 da noite. No próximo bloco tem mais notícias e também a previsão do tempo. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. Consimares convida você a fazer a sua parte com essa atitude simples no seu dia a dia. Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos. Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no Descarte de Resíduos. José Carlos Toninho, empreendimentos e obras, projetos e construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Toninho, empreendimentos e obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. A CIDADE NO BRASIL 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 No dia 22 de setembro, o Indaiatuba Clube terá um evento especial destinado a apoiar duas causas importantes na cidade. O almoço beneficente, com paedia caipira e vegetariana, vai arrecadar fundos para a comunidade Farol e a ONG Formiguinhas do Amor de Indaiatuba. Além do almoço, a programação conta com uma série de atrações musicais ao vivo. Os ingressos estão à venda e toda a arrecadação será destinada às instituições beneficiadas. Acompanhe agora se verá mudança no tempo de Indaiatuba nesta sexta-feira. As temperaturas reduzem um pouco nesta sexta-feira em Indaiatuba, mas a cidade continua quente. A mínima prevista é de 16 graus, enquanto a máxima deve atingir os 31. Não chove. O tempo segue aberto durante o dia e também à noite. E a edição do Jornal da TV Sol termina aqui. Agradecemos a sua audiência e te convidamos para nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Voltaremos amanhã com mais notícias. TV Sol, desde 1996, com você. O Jornal da TV Sol, desde 1996, com você.